Hoje eu vou ensinar uma garrafada que não tem doença no osso que resista. Olá, sou o doutor Sean Murphy. Você fazendo o tratamento certinho, vai acabar com artrite, artrose, osteoporose. Vocês vão picar cerca de 10 quiabos em rodelinha, colocar dentro de uma garrafa de vidro assim. Oh, igual essa aqui é minha, está vendo? Pra conservar melhor. Aí vocês colocou os quiabos picadinho rodando aqui, você completa o suco de uva. Aí você vai colocar dentro da geladeira. Conserva na geladeira, está bom? Pra não estragar. Deixa na geladeira por dois dias. Aí você vai fazer o consumo dessa garrafada, duas colher duas vezes ao dia, você toma de manhã. E à noite antes de dormir faz o tratamento aí por 15 dias, não tem doença no osso que resiste essa garrafada aqui. Oh, bursite, artrose, osteoporose, artrite, dores reumáticas, inflamação na coluna, acaba de vez asterisque. Deixe nos comentários pra mim se você sofre com dores nos ossos ou conhece alguém que tem. O quiabo é maravilhoso para tratamento de doença nos ossos. Qualquer tipo de inflamação no osso. O quiabo tem um poder de regenerar o seu osso. Aquela cartilagem.